Esse é o som da pegada de play, meu filho, o swing da galera, esse é o som do verão, pra tocar no parentão. Ela me ligou, eu não tava em casa, garota que eu conheci, a noite na balada minha mulher atendeu, deu a maior confusão, perguntou quem tá falando, respondeu ao pé de pano. Pocotó, 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 um pica-pau e um pé de pano, pocotó, 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 e um pica-pau e um pé de pano, Pocotó, 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 biqui-ranha, e eu tô tá falando, esse é o swing do verão, show, a guitarra na vontade, ela me ligou, eu não tava em casa, garota que eu conheci, a noite na balada minha mulher atendeu, deu a maior confusão, perguntou quem tá falando, respondeu ao pé de pano. Pocotó, 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 o pica-pau e um pé de pano, Pocotó, Pocotó, Pocotó Pocotó, Pocotó, Pocotó E um pica-pau e um pé-de-pano Pocotó, Pocotó, Pocotó Mini ranheta tá falando Pocotó, Pocotó, Pocotó Um pica-pau e um pé-de-pano Pocotó, Pocotó, Pocotó Pocotó, Pocotó, Pocotó Um pica-pau e um pé-de-pano Pocotó, Pocotó, Pocotó Mini ranheta tá falando E esse é swing, meu filho E esse é swing, meu filho É pra tocar no paredão Show O Zodinho da Maldade